Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias, agora com um recado importante para você que quer um apartamento maior, uma casa com mais espaço, colocar o seu escritório ou sua loja em um melhor ponto de referência e, por que não, arrumar um pavilhão novinho para a sua indústria. Todas as opções você vai encontrar na Solar Imóveis, que é um mobiliário de confiança e qualidade e está na região central, aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Passe lá e converse especialmente com o pessoal da Solar, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br Aqui no site da Solar você pode ver as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e toda a documentação necessária que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar o imóvel. Tire suas dúvidas também pela central do atendimento 3519-8630. Vou repetir, hein? 3519-8630. Não esquece, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.